Olá! Eu sou o Filipe Neto, seja bem-vindo para o quê? Roda a vinheta! Hoje é o seguinte, lembra daquele jogo que eu fiquei me cagando de medo dos palhaços, filha da puta? Eu vou jogar de novo, por quê? Porque vocês gostaram muito. O vídeo teve mais de um milhão e caralhada de views, não lembrei de views. Então eu vou fazer o 2, é nóis e vambora matar esses filhas das puta. Mas é o seguinte, quer comprar as coisas mais fodas pra você ter? Entra em cabum.com.br, barra Felipe Neto, porque é bom, porque você vai ver todos os meus produtos. E a cada 100 reais em compras, até o fim de março, tá? Vai acabar a porra da promoção, não perca. Até o fim de março. A cada 100 reais em compras você ganha um cupom. Eu posso concorrer? Vai tomar no cu. E a cada cupom você concorre a um PC muito foda pra você jogar. São dois PCs que eles vão sortear e são PCs muito fodas. Então vai lá e garanta a sua presença no sorteio. Para de chorar. Não queria mais. Para de chorar. Engole. Engole. Obrigado. Vambora. 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 Bota essa porra na minha cara. Que vermelha, cara. Bota essa porra na minha cara, vocês ouviram. Sou gay mesmo. Sou viadão. Sou viadão. Ê, vambora. Calma, porra. Tu vai quebrar esse caralho, Felipe. Se quebrar eu compro oi. Vocês estão ouvindo, tá gravando. Eu não tô vendo nada. Claro que você não tá vendo nada, não tá ligado. Tem que ligar? Tem que ligar, né, cara? Que burro. Você acha que eu tô vendo alguma coisa pra desconectar? Chega pra cá, cara. Não quero encostar no teu pênis, não. Ah, tu falou isso agora. Vamos lá, Bruno. Me bota pra jogar essa porra. Como é que tá o controle? Já tá configurado aqui, Felipe? O quê? Controle. Sei lá, caralho. Eu tenho que fazer tudo pra você? Agora sim. Presta atenção. Não corta, não aperta em nada. Deixa eu que apertei outra vez. Olha ali dentro. Olha pra esquerda. Caralho, velho. Décima quinta vez que eu tomo susto pra mim, uma porra. Eu não quero não. 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 Chega, 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 chega. Já. Eu também susto com a abertura do jogo. Eu também susto com a louco. Sou à direita, hein, Felipe. Fica ligado. Filha da puta! Ah, Bruno. Esquerda, esquerda, esquerda. Vai se foder, Bruno. Vai tomar no cu, velho. Que coisa escrota. Aí, vai me molhar. O cara troca de roupa rápido, né? Porra, eu queria ter essa habilidade, velho. Na verdade, eu queria que minha namorada tivesse essa habilidade. Bizarro, mano. Caraca, amor. Aí, se inspira aí. Continuar. Porque tu jogou outra fase. E o meu braço esquerdo tá zoado. O meu braço esquerdo tá com deficiência, Bruno. Aqui. Bruno, ó. Bruno, eu não quero disputar a Paralimpíada, não. Eu quero jogar uma vez no sério. Pera aí, pera aí. Tu tá vendo? Bota opções. Vai lá, opções. Caralho, Bruno. Vai, opções, porra. Eu queria! Calibrar controle aí, ó. Não, controle, Felipe. Bota calibragem. Isso. Não estica todo o braço, né? Fica só um pouquinho. Isso. Melhorou? Não. Tá uma merda. Se eu botar a câmera lá pra baixo, vai que isso pode ser um bom motivo, né? Caralho, agora o braço direito ficou, o esquerdo ficou ótimo. Bota calibragem. Eu não deveria estar vendo o meu braço? Vai, aperta aí, não. Agora acho que foi. Pera aí, sai daí, caralho. Vai. Caralho, para de passar na frente, filha da puta. Eu tenho que pegar a câmera pra você. Porra! Para de estragar o bagulho. Como é que eu saio daqui? Vou... Da trás. Vira pra ver qual opção que tem, caralho. Aí, aí. Você não sabe de nada. Você não sabe de nada. Continuar. Caralho, que dificuldade, hein? Sai daqui. Você tá na frente da câmera, Bruno? Eu não tô na frente da câmera. Tava tudo certinho, agora ficou zoado. Caralho, ficou zoado. Olha pra... Olha pra frente. Começou, hein? Começou! Caralho, não acredito que eu tô jogando essa porra de novo. O que que vocês me fizeram fazer? Porra! Vocês dizem que são corujas, que gostam do meu canal? Gostam do meu canal, caralho. Olha o que que vocês me fazem fazer. Bruno. Oi. Eu já me arrependi, já. Eu não quero mais jogar. Não, mas tem que jogar, filho. Já começou. Ah, meu Deus. Ih, fudeu essa fase aí. Puta que pariu. Sai daí, caralho! Tem uma fantasma ali, Bruno! Eu sei. Caralho, Bruno. Fantasma não é maneiro, Bruno. Sua esquerda, Felipe. Sua esquerda, Felipe. Vai se fuder. Ai, meu Deus. Esquerda, Felipe. Esquerda, Felipe. Filha da puta! Puta que pariu. Velho, na boa. Eu não quero mais jogar isso, não. Caralho, Bruno. Eu me caguei, Bruno. Sério, Bruno. Puta que pariu, Bruno. Caralho, eu quase me caguei, velho. Meu Deus do céu, velho. Eu me assustei junto. Eu sabia que ia acontecer. Eu me assustei junto. Como é que você sabia? Porque eu já joguei, né, cara? Caralho. Ah! Filha da puta! Sai! Sai! Bruno, os porcos estão vivos, Bruno. Mas, velho, estão... Não! Acerra, os porquinhos, não. Ai, meu Deus. E morreu. Caralho, velho. O que tá acontecendo? Por que tem um porco gigante aqui, caralho? Filha da puta! Caralho! Mata o Amênic! Que vacilo, cara. Não, eu gosto do Amênic, gente. Ele é meu amigo, tá? Só pra constar. Ai, nojo! É sangue. Ó, você tem que acertar essa estrela... Isso. Que? Tem que acertar essas estrelinhas aí, ó. Tem que apertar o quê? Acertar as estrelinhas, Felipe. Escuta o que eu tô te falando. Que estrelinha, caralho. Já matou. Cuidado com o gancho. Mas o que eu vou fazer com o gancho? Se eu quiser me matar, ele vai me matar. Vai se esconder. Ah, que ótimo. Acabou minha lanterna. Você gosta de montanha-russa, filho? Bruno, acabou minha lanterna. Eu sei. Você gosta de montanha-russa? Bruno, eu gosto de montanha-russa. Filha da puta! Filha da puta do caralho! Bruno, estão vindo monstros. Vai, mata e droga. Ah, caralho. Mais um aí, ó. O pior é que o jogo é bom, né, cara? É, é bom. Cadê? Cadê? Vai vir mais? Aí, Felipe! Filha da puta! Caralho, Bruno, para de gritar junto, cara! Deixa de ser babaca! Porra! Que merda! É uma montanha-russa aí, ó, que você gosta. Caralho! Tem que se abaixar nessas horas, senão não vai tomar dano. Caralho, eu tô ficando até me... Ih, foi era! Olha isso, pornografia infantil, Bruno. O jogo tá tudo errado. Caralho, não tem nada certo nessa porra desse jogo. Quebra a madeira. Isso, Timóteo. Filha da puta! Vou comer sua mãe! Caralho, que sensação maravilhosa. O jogo podia ser só isso. Olha isso. Não tem essas bonequinhas do demônio. Caralho, tinha que ter boneca, né? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Filho, tá de olho fechado, Filho. Fiquei de olho fechado, porra! Você tá se escondendo? Caralho, Bruno, o que que tá acontecendo? Apagou a luz, Bruno. Apagou a luz. Eu não quero mais tomar susto. Calma. Puta que pariu. Puta que pariu. Agora é a casa loucona. Não, Bruno, não. Do LSB. Não, Bruno, não. Relaxa. Bruno, eu vou tomar susto. Não vai tomar susto. Caralho, tá torto. Tá torto! Bruno, tá torto, Bruno! Olha os fantasmas, olha. Quebra o quadro. Que merda é essa, cara? Caralho, por que que não existe esse brinquedo na Disney? Todo mundo ia querer. Mata esse bicho aí, cara. Vai matar o caralho, porra. Vai deixar ele ali te olhando? Eita, caralho. Vai se fuder. Vai tomar no cu. Eita, caralho. Caralho, caralho. Vaz é o caralho. Vaz é o caralho. Olha, ele tá atacando vaz em mim, Bruno. Tá atacando, tem que esquivar. Calma, não atira. Não atira. No quê? Espera, espera. Eu vou tomar susto. Então não vai tomar susto. Não atira no quê? Não atira em nada. Ai, Deus. Ai, Deus. Não. Aí, Felipe. Você é um filho da puta. Eu vou acabar com a tua raça. Você tá fudido. Você tá muito fudido. O que que tu achou? Eu tô muito borrado. Eu tô muito suado. Você não tem ideia. O teu VR virou uma papa de suor. Cara, na boa. Vai se fuder vocês que ficam me botando pra jogar essas porra. É, bem feito. Que nojo. A culpa é tua. Tu me bota pra jogar essa merda. Vai ficar com essa porra toda babada. Eu queria que desse pra ver. Não, não dá pra ver. Tá tudo melado e soa mesmo. Que se foda, entendeu? Eu quero agradecer a todos vocês por existirem na minha vida. Mas vocês me revoltam. Porque isso não é de Deus. Isso não foi criado por Deus. Se Jesus Cristo pudesse jogar esse jogo, sabe o que que ele falaria? Estou com medo. E olha que eu encontrei Satanás. Então isso seria o que ele falaria. Então, ó. Um beijo pra todo mundo. Assiste esse outro vídeo aqui. Se inscreve no meu canal. Se inscreve no canal do Bruno. O link tá na descrição. E, ó. Assiste esse vídeo aí. E, caralho. Eu vou tomar banho, cara. Sério. Vou tomar banho. Eu me peidei todo. Saiu um pouco de xixi. Tô fedendo. Essa foi a minha vingança. Adeus. Bom.